Professor Clayton Silva, tivemos aí a sessão da Câmara retornando agora, né, nesta segunda-feira e tivemos uma sessão aí com um volume um pouquinho mais alto, né, teve gente ali que falou um pouquinho mais alto, teve gente que, né, algumas divergências de opiniões, né, que é normal, né, na nossa democracia e na Câmara de Vereadores não é diferente. Até acompanhem o trecho ali da sessão da última segunda-feira. Bom dia. Bom dia a cada um dos presentes, bom dia também em especial aos ouvintes, internautas que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira, depois de um período de férias, estamos então retornando ao nosso comentário nas quartas-feiras. Na última, na última segunda-feira, então, nós tivemos sim o retorno das sessões ordinárias do Poder Legislativo, sendo então a primeira sessão de 2024. Eu participei ali durante toda a ordem do dia e os sorteios, mas realmente este debate, mais acolorado nos espaços de explicação pessoal, eu já não estava mais no plenário, eu estava um pouco indisposto nesse dia, mas não quis me ausentar devido a ser a primeira sessão e fui, mesmo assim, me fazer presente na parte mais importante da sessão. Então, realmente não acompanhei esse debate mais acalorado aí, né, da última segunda-feira. O dia que também estava em discussão, em primeira, né, votação, tem uma proposta de alteração à lei orgânica por parte do governo municipal. Ela foi votada nesta segunda-feira, porque tem que ser em primeiro turno, aguarda-se dez dias para votar em segundo turno. Sendo aprovada no primeiro turno e no segundo turno, a alteração da lei orgânica estará efetivada, então, a partir da aprovação do Poder Legislativo. teve dez votos favoráveis e cinco votos contrários, né, a expectativa até era de que já fosse rejeitada na primeira discussão, mas obteve ali os dez votos necessários para poder seguir a tramitação para a segunda parte. Então, se obtiver mais dez votos daqui a dez dias, essa alteração estará aprovada. Se não tiver os dez votos, fica rejeitada, já que é uma alteração na lei orgânica. E o que propõe essa alteração da lei orgânica? Ela pede lá para revogar o inciso sexto do artigo 86 da lei orgânica. Bom, mas o que diz esse inciso, então? Esse inciso fala, está no artigo que diz, são vedados. E o inciso seis veda o quê? Realizar quaisquer alterações no orçamento anual nos primeiros quatro meses, salvo com a autorização do Poder Legislativo. O que o Executivo quer é poder fazer estas alterações nos primeiros quatro meses sem a autorização do Legislativo. Ou seja, o Legislativo agora, em dezembro, votou e aprovou a lei orçamentária. E o Executivo quer já, a qualquer momento, poder alterar sem a necessidade de aprovação do Poder Legislativo. Ora, se o Executivo quer alterar a lei a bel prazer, por que a lei precisou ser votada, então, na Câmara? Se vota em dezembro e, a partir de janeiro, o prefeito já pode alterar como ele bem quiser, então não precisa votar. Aí a Justificativa traz um texto explicativo que, para mim, é furado. Porque ele diz que é por causa dos recursos vinculados. Ora, se fosse exclusivamente por causa dos recursos vinculados, teria-se apenas colocado no final deste item uma vírgula e escrito, exceto recursos vinculados. Pois bem, os recursos vinculados estariam autorizados ao Executivo alterar nos primeiros quatro meses sem precisar tramitar pela Câmara. Mas não, quer se alterar e mexer em tudo da lei orçamentária sem precisar passar pela Câmara. Então, eu entendo que está incorreto. Votei no primeiro turno de maneira contrária e, continuando com essa interpretação, com esse entendimento, estarei votando de forma contrária também no segundo turno, porque aqui eu vejo uma questão de querer burlar ou não querer transparência. A quem interessa a não transparência? Por que não passar pelo Poder Legislativo? Nos últimos três anos, são sete anos que eu estou no Poder Legislativo. Nunca se perdeu um recurso, nem mesmo de recurso vinculado, por questão de tramitação no Poder Legislativo. Nos últimos três anos, eu estive na Comissão de Orçamento, e a Comissão de Orçamento foi composta por três vereadores que não fazem parte da base do governo. E todos os projetos tiveram prioridade, principalmente recursos vinculados. Mas, este ano, nós temos vereadores da base do governo na Comissão de Orçamento. O que facilita mais ainda. Ou o governo não confia nos seus vereadores que estão na Comissão de Orçamento, que precisa dessa ferramenta, ou acha que esses vereadores não vão conseguir dar os pareceres a tempo, ou é porque é um ano eleitoral e quer mexer as escusas? Não sei. Cabe a quem propôs justificar. Aqui, a respeito dos contra-cheques, porque nós tínhamos comentado e conversado até mesmo em outros momentos sobre isso, já havia me posicionado. Nós tivemos, sim, um devido atraso no pagamento dos salários dos servidores do município de Camacuã, que sempre recebem até o penúltimo dia útil do mês. E, esse janeiro, o pessoal recebeu em fevereiro. Primeiro de fevereiro. E alguns que têm portabilidade, ou seja, que recebem outro banco que não o Bradesco, receberam só no dia 2 de fevereiro. E isso, segundo as informações, por problemas no sistema da prefeitura. Ora, estamos há quase um ano com esse novo sistema. E esse sistema continua tendo instabilidade, continua gerando problema, e continua se demonstrando que não é confiável de chegar ao ponto de, segundo informações, de que o sistema estava com valores das férias, e aí tu pega, tinham mais de mil servidores em férias em janeiro, que estavam calculando férias aproximadamente. Ora, valores aproximados. Nós não podemos ter valores aproximados. Tem que ser valores exatos. E aí eu cumprimento, e parabenizo aqui, a responsabilidade dos servidores do departamento pessoal, que acabaram, por três ou quatro dias, tendo que pegar, praticamente de forma manual, papel, caneta e calculadora, para conferir o que o sistema tinha feito, e aí fazer as correções. Como que eu tenho um sistema que eu tenho que conferir o que ele fez? Se o sistema não atende à necessidade, que se suspenda a licitação, que se cancele o contrato com esse sistema. Um sistema que só deu problema desde quando for instalado. E mais ainda, os contra-cheques que vieram agora, de janeiro, e que recebemos em fevereiro, normalmente o contra-cheque vem de que forma? Ele traz lá os vencimentos. Se a pessoa tem o crete, ele traz a identificação do crete. Se tem um FG, traz a identificação do FG. Se tem o avanço trienal, ele traz a identificação do avanço trienal, e quanto é que ele recebe do avanço. A gratificação de docente escolar, a gratificação adicional, se tem o de 15 ou de 25 anos. Isso tudo vem especificado. O que aconteceu nesse último contra-cheque é que não veio especificado. Pela primeira vez, o sistema me traz férias, vantagens de férias sem previdência, e vantagens de férias com previdência. E acabou. Ah, mas como é que eu vou saber se me pagaram certo? Aí vem uma nota informativa depois, nos grupos de WhatsApp, dizendo que é para somar. Ah, faz o cálculo lá de tudo que você tem e vê se o valor final está ok. Bom, acabamos de ter uma reposição salarial de 4,82 para todas as categorias. Se mudou classe. Alguns mudaram de níveis. Como é que tu vai conferir se realmente está tudo certo? Se tu não tem a especificação. Vai ter que esperar até março para ter especificação? É a primeira vez que eu vejo a contratação de um sistema cujo qual quem contratou precisa se adaptar ao sistema. E não o contrário. Eu entendo que toda e qualquer empresa, quando contratam um sistema, esta empresa está esperando o quê? Que o sistema resolva os problemas que tu precisa. Que se adeque à tua necessidade. E não o contrário. Não pode mais fazer assim porque o sistema quer que tu faça de outro jeito. E aí tu omite informação do servidor. Mas que sistema é esse? Que a prefeitura tem que mudar toda a forma de agir para se adequar ao sistema? Não. O sistema tem que atender à necessidade da prefeitura. Tem que atender à necessidade da especificação correta no contra-cheque de maneira que o servidor consiga entender o que ele está recebendo. e que ele tem a condição de conferir se está recebendo certo. O que está acontecendo agora? Muitos servidores estão pedindo revisão dos proventos. Mesmo talvez estando certo. Mas por quê? Porque está mal especificado. O que vai acontecer? Vão ter que especificar para que esse servidor entenda que está certo talvez o seu pagamento. E aí se fez dois contra-cheques. Um contra-cheque do salário e outro das férias. Mas teve descontos do imposto de renta referente às férias que está lá no contra-cheque do salário. Aí tu olha o teu salário de dezembro e olha o salário de janeiro e veio menor mesmo com reajuste. Mas como que veio menor? Aí tu vai lá, calcula, pesquisa, busca. E aí tu vai descobrir que teve descontos do contra-cheque do salário do contra-cheque das férias que estavam no contra-cheque do salário. Então é essas confusões que acontecem. Mesmo que o valor final talvez esteja certo ainda assim gera a desconfiança até mesmo que tu não pode conferir detalhadamente. E é isso que está acontecendo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que criou uma insatisfação dentro dos servidores além do atraso a falta de condição de conferir se o teu contra-cheque está correto. E não houve veja bem não houve nenhuma manifestação do Poder Executivo que saia da secretária da administração dizendo olha, estamos com inconsistências e não pagaremos no penúltimo dia útil vamos pagar até o dia primeiro. muitas pessoas vêm me perguntando no WhatsApp quando estourou o dia fui buscar a informação e disse olha, estão com problema no sistema a previsão é que o pagamento sai até o dia primeiro há um compromisso do Poder Executivo de fazer isso eu sabia disso porque eu fui eu fui atrás e esta foi a resposta que eu dei para as pessoas evitando terrorismo ou indisposição das pessoas contribuindo dando a informação correta mas isso a gente faz ali num grupo no WhatsApp para quem pergunta mas faltou faltou a secretaria da administração se posicionar nem que fosse por nota como já aconteceu em outras vezes sabe dizem olha, o sistema está com problema então a gente vai atrasar um dia aqui não deu certo tem que trazer a informação é muito simples teria evitado muitos problemas muitas reclamações e muitas insatisfações então o nosso comentário aqui mais era de instrução é de explicar o que aconteceu de trazer uma sugestão ao Poder Executivo e ao mesmo tempo tranquilizar os próprios servidores de que o maior erro foi a maneira que foi descrita e não nos valores que foram pagos e aqui cumprimentar os funcionários do departamento pessoal que se dedicaram por muitas horas refazendo esse escala e lamentar que a secretária da administração não fez uma manifestação e não fez a informação com transparência para os servidores causando tamanha insatisfação e preocupação entre os servidores do nosso município professor Clayton Silva participando aqui do nosso programa vereador obrigado pela presença aqui no nosso programa e até quarta-feira que vem pós carnaval até a próxima quarta-feira pós carnaval um abraço a cada um e cada uma aí que tenhamos muita prudência no carnaval principalmente no trânsito se em dias normais eu não lembro ultimamente um dia que não tem um acidente de trânsito na nossa cidade esperamos que cada um aí se controle para que no carnaval não tenhamos aí ainda um crescimento e um aumento desses acidentes que cada um possa controlar aí principalmente respeitando e separando a bebida alcoólica da direção um grande abraço um bom feriado a todos e aí Vamos lá.